Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te mostro, eu te explico quais são as estratégias e as técnicas de investimento que tu pode utilizar para conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. A minha concentração agora aqui vai realmente te ensinar como começar a investir do hábito para o luto zero. Então, independente se tu investe na poupança até hoje, independente se tu só investe no banco, se tu só investe em renda fixa, independente se tu já investe em ações, mas não tem tanta segurança, o caminho que tu trilhou é o mais correto. Muitas coisas, provavelmente, que eu vou te falar aqui, tu não tem o exato entendimento, da mesma maneira que eu tenho, de algumas coisas que eu vou te falar aqui. E aí, talvez, até se tu já tenha certeza que tu está seguindo o caminho certo, esse vídeo aqui é muito interessante para ti. Por quê? O que acontece? Como começar a investir? Como que a maioria das pessoas começam a investir? A maioria das pessoas começam a investir por meio de recomendações, de sugestões, de alguém que está tendo uma boa experiência e está dizendo, opa, estou tendo lucro, estou tendo uma rentabilidade legal, investindo em tal coisa. E aí, o ser humano, como ele realmente é espertinho, ele está sempre querendo achar a oportunidade mágica de investimento, o que ele faz? Poxa, se o Diogo está tendo uma boa rentabilidade com aquilo lá, eu vou me interar sobre aquele investimento e, quem sabe, vou até lá investir naquele investimento lá, porque ele está ganhando dinheiro. O que importa? Ele está ganhando dinheiro, quando estou investindo para ganhar dinheiro, então eu vou lá. Só que a gente não pensa no que são os investimentos. A gente não dá um passo para trás. Como assim dar um passo para trás? A gente, muitas coisas na vida, a gente tem que tomar uma decisão, vai lá e age. Só que a gente não para para decidir. O meu pai tem uma frase que ele fala, ele sempre falou, quando a gente morava junto, eu morava com ele, ainda não era casado, enfim. Ele sempre falava, decisão importante se toma sentado, nunca de pé. E muitas vezes, muitas decisões que a gente toma no dia a dia, a gente toma e vai lá e, poxa, tomei, agi e fui. Quando, na verdade, o que é um investimento? No momento que eu começo a investir, investir nada mais é do que construir uma casa. Do que construir uma casa. Como assim? Deixa eu te explicar. Qual é a sequência da construção de uma casa? A sequência da construção de uma casa é, primeiro, se faz a fundação, a base, o alicerce, depois se erguem as paredes, depois se coloca o telhado. Aí, depois, tem todos os arremates, tudo que se faz. Teria como eu construir uma casa? Começando pelo telhado, depois levantando as paredes e depois fazer o alicerce? É possível fazer isso? Será que a casa vai ficar em uma boa qualidade? Não. E, basicamente, se eu começar a investir de uma maneira que não é a mais correta, que não é a mais indicada, se eu começar a investir pelo telhado e não pelo alicerce, pela base, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, muitas vezes, destruir toda essa construção, que não vai ser nada mais, nada menos que, uma hora ou outra, ela vai virar ruína, ou eu transformo ela em uma ruína e ergo uma outra casa, começando do zero. Eu só tenho esse caminho, na verdade, eu não tenho outro caminho para seguir. Se eu começar pelo telhado, vai dar problema. E aí, eu vou ter que construir de novo uma casa do zero. Só que, o que acontece? Como que eu comecei a investir? O Vinícius começou a investir direto em ações. Ele começou a investir já perdendo dinheiro, perdendo de cara, para ele perceber que, opa, está errado. Você precisa dar um passo para trás e ver como você tem que começar a investir, como funcionam os investimentos. E, por eu agir errado, por eu ter perdido dinheiro, eu gosto, realmente, de passar essa mensagem. Mensagem de, calma, existe um certo passo a passo. E eu vou te mostrar aqui os seis passos para você conseguir começar a investir do hábito para o outro zero. Independente se você já começou a investir, tem que dar um passo para trás, na verdade, talvez seis para trás, e começar de novo. Independente se você está na poupança ou se você está na renda fixa. Se você está investindo só na poupança, só na renda fixa, talvez seja até melhor. Claro que você vai ter menos transtorno para começar a investir da melhor forma. Mas mantenha isso na cabeça. Investir em investimentos é a mesma coisa que construir uma casa. Primeiro eu tenho que fazer uma base bem feita, fazer uma fundação bem feita. Depois eu tenho que erguer as paredes. Depois eu tenho que colocar o telhado. Adianta alguma coisa eu construir um castelo sem fundação nenhuma? Construir um castelo em cima de areia? Não adianta absolutamente nada. Uma hora vai vir uma tempestade, vai vir alguma coisa. Lembra da história dos três porquinhos? Melhor exemplo impossível. Três porquinhos. Ali a gente está tratando das paredes, já está no meio do caminho. Mas eu estou te falando na base, na fundação. Tanto a fundação tem que ser bem feita, quanto o material que eu vou erguer tem que ser bem feito para eu colocar o telhado e eu tenho que colocar esse telhado bem feito. Ou seja, não adianta eu começar, dar meus primeiros passinhos de investimento bem feito, se depois eu deixar meio largado. Não, eu tenho que saber qual o passo a passo que eu tenho que seguir. O que eu vou te mostrar justamente nesse vídeo de hoje. Só que o que acontece? Eu sei, eu tenho a maior certeza do mundo, que esse vídeo aqui não vai ter tantas visualizações como os outros. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas querem velocidade naquilo que elas estão fazendo. Independente do que estiver fazendo. Se está investindo, se está procurando uma atividade física para emagrecer, se está procurando uma atividade física para definir, se está procurando uma atividade física ou um método para conseguir ganhar massa muscular, as pessoas querem velocidade. Elas dificilmente focam na direção. E a principal coisa que eu quero que tu foque aqui hoje é na direção. Mais importante que a velocidade é a direção. E por que eu falo isso? Porque muita gente começou a investir em ações em dezembro, em janeiro, e viu ali praticamente a metade do seu dinheiro ir pelo ralo, no intervalo de poucos meses. Por quê? Porque estava influenciada pela euforia do momento. Pela ganância, pela euforia por ganhar mais dinheiro. Porque aquilo estava subindo. Então, onde que eu queria investir? Eu queria velocidade. Eu queria colocar o meu dinheiro e ele se valorizar de uma forma veloz. Só que eu não me preocupei em construir a base. Se tu está também nesse grupo de pessoas, calma, relaxa. Tu vai sair daqui com o passo a passo que tu tem que dar a partir desse momento. Porque o que passou, passou. Não importa. Se tu perdeu 50% do dinheiro, já perdeu. Custo do aprendizado. Foca daqui para frente. Certo? E foca na direção. Não foca na velocidade. Por quê? Imagina só. Se tu, querendo ou não, o processo do investimento é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Não é simplesmente, opa, vou começar a investir hoje. Eu paro o mês que vem ou o ano que vem. Estou milionário. E aí eu vou deixar de investir e vou deixar o meu dinheiro embaixo do colchão. Não faz sentido isso. É uma maratona, independente de quanto dinheiro tu tenha. Se tu tem um milhão, dez milhões, vinte milhões. Se tu tem cem reais, dez mil reais, cem mil reais. Não importa a quantidade de dinheiro. Não importa a quantidade de dinheiro que tu tenha. Para todo mundo, é uma maratona. Por que é uma maratona? Porque se tu não tem muito dinheiro, tu precisa acumular. Para tu conseguir realizar aquilo que tu quer realizar. Poxa, o que eu quero... Para que eu quero dinheiro? Eu tenho que pensar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre isso também. Eu quero comprar uma casa e deixar para cada um dos meus filhos. Eu quero trocar de carro. Eu quero... Enfim. Tem teus próprios objetivos. Só que, poxa, imagina comigo. Só imagina o seguinte. O melhor caminho para tu seguir era para cá. O melhor caminho para tu seguir era para cá. Só que como tu foi meio na euforia do momento, o que aconteceu? Tu foi levemente para a esquerda. Tu não foi para aquele caminho. Como o processo de investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Poxa, vai passar um mês que tu está indo. Tu tinha que ir para cá e tu está indo para cá. Basicamente, essa aqui é a diferença. Vou ficar de frente para ti para ficar melhor. Aí, passou um ano, o que acontece? Tu estava aqui, junto. Passou um ano, tu está aqui. Passou dois anos, cada vez tu distancia mais de onde tu quer chegar. Entende? Como o processo de investimento é focado no longo prazo e não faz sentido investir se não for focado no longo prazo, o que acontece? Cada vez eu fico mais longe de eu atingir os meus objetivos. Entende? Então, eu preciso primeiro acertar a direção. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso ter um caminho para seguir. Depois, poxa, agora sim. Eu entendi que meu caminho é para lá. Agora, eu vou colocar a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta. E aí, eu vou respeitar o limite de velocidade. Mas, eu vou na velocidade máxima que eu puder. Porque eu posso. Agora, eu sei que eu estou na direção correta. E, basicamente, essas duas mensagens que eu quero ter passado inicialmente. Primeiro, foca na base. Para depois subir as paredes, para depois colocar o telhado. Segundo, foca na direção. Depois, tu foca na velocidade. Depois, tu foca na velocidade. Tira da mente, tira da mente, todo esse tipo de vontade de ganhar dinheiro do dia para a noite. Tu vai enriquecer do dia para a noite. Esquece. Isso não existe. Não existe. Tu precisa ter um processo consistente. Porque, com um processo consistente de investimento, aí sim, tu consegue realizar qualquer objetivo que tu tenha na vida. Qualquer. Independente de onde tu esteja hoje, independente de onde tu quer chegar. Certo? Beleza. A partir de agora, eu vou te mostrar qual é o exato passo a passo que tu tem que seguir para tu conseguir começar a investir do absoluto zero. Basicamente, não importa, relembro, não importa no que tu investe hoje, o quanto tu te considera especialista em investimentos ou não. Na verdade, todos somos grandes aprendizes a vida inteira. Mas, basicamente, qual o processo que tu tem que fazer. Independente de onde tu está investindo, independente de se tu tem dívidas hoje, independente de se tu consegue fazer dinheiro sobrar ou não. Tu tem que fazer o quê? Uma anamnese financeira. Basicamente, é o que os meus alunos do programa de investidores sempre em alta, e muitos, inclusive, não esperavam que isso tivesse dentro do programa. Por quê? Porque, imagina só, se eu quero chegar em algum lugar, eu invisto por algum motivo, né? Eu estou deixando de gastar hoje para gastar amanhã. Gastar com o quê? Com algo que eu quero realizar. Com um objetivo que eu tenho. Certo? Agora, para eu conseguir chegar lá, eu tenho que saber onde é que eu estou. Faz sentido? Bom, eu quero sair, eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para São Paulo, capital. Para São Paulo. Agora, como que eu... Aí eu vou lá, eu abro o GPS e eu vou colocar destino, São Paulo. Como que eu vou conseguir ter a rota? Para eu ter a rota, eu tenho que colocar a origem também. Só que, muitas vezes, eu não sei nem onde a gente está, financeiramente falando. E é por isso que a gente faz um processo de anamnese financeira. O que é anamnese? É um diagnóstico financeiro. Qual é a minha situação financeira hoje? Eu tenho que fazer isso. E focar, principalmente, em duas perguntas que você tem que fazer. Primeira dessas perguntas. Primeira delas. Eu tenho dívidas hoje? E você tem dívidas? Já pensei contigo. Qualquer coisa, você já pega um papel ou uma caneta para você anotar. Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Você tem dívidas hoje? Ou melhor, eu tenho dívidas hoje? E o que são dívidas? Dívidas, basicamente, é qualquer saldo devedor que você tem. Eu não estou dizendo que são dívidas atrasadas. Não. Apenas dívidas. Se você tem um financiamento de um carro, se você tem um financiamento de uma moto, se você tem um financiamento de um imóvel, se você tem um empréstimo pessoal, se você tem um empréstimo consignado, se você tem dinheiro no cheque especial, qualquer tipo de dívida que você tem hoje. Se você tem hoje, foca aqui comigo. A tua primeira preocupação é eliminar essa dívida. Não importa se é um financiamento imobiliário, não importa se é um financiamento de um carro, não importa se é um empréstimo pessoal, não importa se é um cheque especial. Tu pode, claro, obviamente, mudar do cheque especial para uma alternativa mais barata, mas não vou... Essa aula aqui não é... Esse nosso vídeo aqui não é sobre dívidas, tá? Mas qual é a tua primeira preocupação? Eliminar a dívida. Não faz nenhum sentido eu querer investir se eu tenho dívida. Não faz nenhum sentido, independente se é empréstimo, se é financiamento. E por quê? Por quê? Só, exceto em um caso, tá? E eu vou citar aqui. Por que que 99% das vezes dos casos não vai valer a pena tu investir quando tu tem dívida? Simplesmente porque a taxa de juros que tu paga, no Brasil, historicamente, as taxas são altas. São pouquíssimos grandes bancos que existem no nosso país. Se eu for pegar, por exemplo, Estados Unidos ou vários outros países, existem muito mais bancos maiores. Isso é muito mais diversificado. Então, como tá na mão de poucos bancos, realmente as taxas são maiores e tá tudo bem. Esse é o negócio do banco. Nada, eu gosto sempre de falar. A culpa pelo teu resultado financeiro, a culpa pelos teus investimentos renderem pouco, se tu investe no banco, a culpa por a taxa de juros do empréstimo ser tão alto no Brasil não é do banco. O banco tá fazendo o trabalho dele. Ele ganha dinheiro daquele jeito. Agora, eu que vou ter que tomar minhas decisões de investimento, minhas decisões de crédito, de empréstimo. Então, se eu me sinto explorado pelo banco, poxa, não faz sentido nenhum. Eu tô tendo uma postura vitimista. A responsabilidade é minha. Como a responsabilidade é minha, o meu futuro, o meu dinheiro, eu tenho que tomar minhas decisões, tá? Então, esse é o negócio do banco, tá tudo bem. Só que, quando eu pego um empréstimo, um financiamento, em 99% das vezes, a taxa de juros que eu vou pagar vai ser mais alta do que a taxa de rentabilidade dos meus investimentos. Aí, tu pode estar pensando agora. Não, para aí, Vinícius, só um pouquinho. Tem anos que as ações sobem 40% na média. Tem ações que subiram 1.000% em um ano. 500% em um ano. 1.000% não. 500% em um ano. 800% em dois anos. Ok, tu pode me dizer isso. Mas agora, tu vai confiar que tu vai conseguir replicar isso? Será que tu consegue identificar que tu é tão bom, assim, para identificar oportunidades de investimento? A gente não pode contar com o melhor cenário. Quando a gente vai fazer um planejamento de investimentos, sempre que a gente vai planejar, a gente tem que planejar a linha da pior hipótese. Por quê? Porque no pior dos mundos, acontece isso. Então, eu tô preparado para o pior. No momento que eu tô preparado para o pior, qualquer coisa melhor, eu vou ter lucro. Essa é a fórmula da felicidade. Qual é a... O que eu tenho que fazer para ser feliz? Para eu não me frustrar? Simplesmente, eu sempre me planejar pela linha da pior hipótese. Então, se eu tô pronto para a pior hipótese, tudo que vier que for melhor, beleza. A mesma coisa se refere à rentabilidade. Então, no momento em que eu vou decidir, opa, será que eu pago as minhas dívidas? Ou será que eu invisto? Tenho dinheiro para pagar as dívidas? Ou não tenho? Será que eu quito, dou um jeito de quitar, de renegociar, de eu ir lá e colocar aquele dinheiro para eu amortizar aquela dívida, diminuir aquela dívida? Ou eu invisto? A decisão sempre vai ser com base no quê? Na taxa de rentabilidade. Como assim? Na taxa de rentabilidade e taxa de juros. Se a taxa de juros do meu empréstimo, do meu financiamento, é maior do que a taxa de rentabilidade de um investimento, onde eu tenho 100% de certeza que eu consigo garantir aquela taxa de rentabilidade, se a taxa de juros for maior que essa taxa de rentabilidade certa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que concentrar em eliminar a dívida. Essa é a minha concentração. Agora, se eu, por exemplo, tenho um crédito subsidiado, o que é isso? Um financiamento onde eu pago 4,5% ao ano de taxa de juros. Sendo que, num título público, por exemplo, num tesouro prefixado, um dos três tipos de títulos públicos, hoje eu consigo ir a uma rentabilidade, digamos, de 7% ao ano. E o juro do meu financiamento é 4,5% ao ano. Opa, nesse caso, faz sentido. Eu investir num tesouro prefixado, por exemplo, nada disso é indicação de investimento, eu estou te ensinando a pensar para replicar para toda a tua vida. Vale a pena eu investir nesse investimento que, com certeza, vai me entregar essa rentabilidade, ou seja, eu vou ter que comparar com rentabilidade em investimentos de renda fixa, tá? E aí, eu invisto aqui e sigo pagando minhas parcelas em dia, porque senão vai gerar mais multa, atraso, etc e tal. Agora, esse caso vai ser para pouquíssimas pessoas. Na maioria das vezes, a taxa de juros vai ser maior do que a taxa de rentabilidade. Então, se tu tem dívidas, a tua primeira preocupação é eliminar as tuas dívidas. Aí, depois, tu tem que te fazer outra pergunta, dentro do primeiro passo ainda, que é a anamnese financeira. Qual que pergunta é essa? Olha, te olho no espelho, eu consigo fazer dinheiro sobrar todo mês? Por que eu pergunto isso? Por que a gente tem que se perguntar isso? Porque o dinheiro não sobra por si só. No momento que eu falo que, poxa, eu não invisto tanto quanto eu gostaria porque o dinheiro não sobra. O dinheiro não sobra. Tu faz sobrar dinheiro. Ou tu faz sobrar, ou tu não faz sobrar, com base nas decisões que tu toma. Poxa, Vinícius, tu tem que entender que o meu custo de vida, ele é maior do que o salário que eu ganho. Poxa, então eu diminui o custo de vida. Poxa, mas o meu salário é muito baixo e, poxa, eu ganho muito pouco e meu custo de vida é muito baixo. Reduzi ao máximo, tu precisa fazer renda extra. A única coisa que tu não pode fazer é ter uma postura vitimista em relação a isso. De que, poxa, não tem como. Porque tudo tem como na vida. Várias pessoas estão aí para nos provar que tem como dar reviravoltos. Então, se tu não consegue fazer dinheiro sobrar, é porque tu precisa tomar algumas decisões, possivelmente drásticas, para mudar a situação. Então, as duas primeiras perguntas, a análise financeira é isso aqui. Tenho dívidas? Se eu tenho, eu preciso analisar essas taxas para eu concentrar, em 99% dos casos, o melhor vai ser eu me concentrar em pagar essas dívidas. Porque a rentabilidade, a taxa de juro dessa dívida, em 99% dos casos, vai ser maior do que a rentabilidade que eu consigo de forma garantida em um investimento. Segundo passo, consigo fazer dinheiro sobrar todo mês? Consigo. Beleza. Aí que está apto para ir para o segundo passo. Qual é esse segundo passo? Realmente, o primeiro é eu analisar a situação. O segundo é eu me livrar totalmente das dívidas e fazer dinheiro sobrar. Terceiro passo. Então, o primeiro é eu planejar, eu ver a situação. Segundo, é eu efetivamente me livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar. Terceiro passo. Constituir a tua reserva de liquidez. Foca comigo que até aqui tu não pensou em rentabilidade. Até aqui, não importa se as ações estão caindo. Até aqui, não importa se as ações estão subindo. Até aqui, não importa se existe uma oportunidade de investimento que vai te deixar rico milionário do dia para a noite, ou em um ano, ou em 10 anos. Nada disso importa. O que tu está construindo aqui é o alicerce. É a base. Porque não adianta tu construir uma casa em cima da areia. Não adianta. Aqui a gente está construindo a base. E o que é uma reserva de liquidez? Uma reserva de liquidez é uma quantidade de dinheiro que tu vai ter em um investimento ultra seguro. Ultra seguro. E que tu não corra o risco de perder dinheiro. E tu tenha liquidez. Por isso que o nome é reserva de liquidez. O que é liquidez? É a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, um investimento com alta liquidez. Poupança. Um investimento horripilante. Horrível. Por quê? Porque está rendendo menos que o FGTS no momento que eu gravo esse vídeo. Eu tenho uma rentabilidade menor que 3% ao ano. Mas tem alta liquidez. Por quê? Eu posso ir lá imediatamente e sacar o meu dinheiro que está investido na poupança. Um investimento com baixa liquidez. Um investimento, por exemplo, em imóveis. Um imóvel, poxa, leva meses, quem sabe anos, a depender do padrão do imóvel, da localidade, enfim, para eu conseguir me desfazer, para eu conseguir vender um imóvel a um preço que eu considero injusto. Então, eu demoro, tem trâmite burocrático, etc. Eu demoro para eu conseguir me desfazer daquele bem, para transformar aquele investimento em dinheiro. Isso é liquidez. Só que eu preciso ter uma reserva de liquidez para momentos de emergência, principalmente, mas também para momentos de oportunidade. Algumas oportunidades que podem aparecer, tanto de investimento, quanto de uma compra para a posterior revenda de alguma coisa, algum carro, sei lá. Cada um tem a sua própria atuação. Mas, principalmente, para momentos de emergência, para eu garantir a minha tranquilidade em momentos que, para a maioria, seriam desesperadores. Por exemplo, se eu for demitido, se os meus negócios estão indo mal por causa de uma crise, se diminuiu muito o fluxo de pessoas me procurando, eu que sou profissional liberal, sou autônomo, enfim. Qual o tamanho da reserva de liquidez que eu tenho que ter? Então, basicamente, um tamanho que eu considero justo, bom, é equivalente a seis vezes os meus gastos mensais. Anota isso, não deixa passar. Seis vezes os teus gastos mensais. Se tu for, por exemplo, eu sou empresário. Eu tenho uma postura que eu posso trabalhar com a linha da pior hipótese. Eu tenho doze vezes os meus gastos mensais. Se tu quiser ser um pouco mais conservador, não tem problema. Tu vai estar, simplesmente, com ainda mais segurança nos momentos que, para a maioria, seriam desesperadores. Se tu for, por exemplo, funcionário público, tiver mais segurança, dizer, poxa, no máximo o meu salário, ele vai ser pago pela metade, vai atrasar um pouco, mas o meu salário, simplesmente, eu não vou ser demitido. Poxa, tu pode ter quatro meses, três meses? Pode. Eu considero que, para a maioria das pessoas, seis vezes, o equivalente a seis meses dos teus gastos mensais, é o que se enquadra para a maioria das pessoas. Mas, a depender da natureza da tua profissão, tu pode ter mais ou menos. Principalmente, se tu for autônomo, profissional liberal ou empresário, ter doze vezes é uma atitude mais prudente, por causa do risco da tua profissão, né? Mas aí, cada um vai tomar a sua decisão. E onde que eu vou investir esse dinheiro? Eu vou investir, basicamente, no mundo dos investimentos, tem uma trindade impossível. O que é essa trindade impossível? É impossível, 100% impossível, em um só investimento, eu conseguir ter alta liquidez, ou seja, eu ter rapidez para transformar o meu dinheiro, meu investimento em dinheiro, eu ter alta segurança, ou seja, eu investir em um investimento ultra seguro, e alta rentabilidade. É impossível eu ter essas três coisas no mesmo investimento. Sempre eu vou ter que abrir mão de pelo menos uma delas. Então, quando eu estou focando na minha reserva de liquidez, quais são os pré-requisitos? O que eu tenho que observar? Tenho que prestar atenção aqui. Primeira coisa que eu preciso ter, alta liquidez. Se aconteceu uma emergência, se eu precisar de dinheiro para complementar a minha renda do mês, se eu bati o carro e não tinha seguro, se eu bati em outro carro e nem nós nós dois tínhamos seguro, se estourou o cano da minha casa, eu tenho que ter o dinheiro na hora. Não tem como eu dizer assim, se surgiu uma doença na família, doença, espera um pouquinho porque eu preciso... Não tem como esperar, entende? Você tem que ter um dinheiro que tenha alta liquidez. Além disso, você tem que ter uma alta segurança. Você não pode correr o risco de perder dinheiro nesse momento. Você não pode correr o risco. Por quê? Porque você precisa daquele dinheiro para um caso de emergência. Então, se você está privilegiando liquidez e segurança, não tem como você privilegiar a rentabilidade. Você tem que entender, você vai ter rentabilidade baixa mesmo. Quando você está no primeiro estágio da pirâmide, você vai ter rentabilidade baixa. Por quê? Porque você está garantindo a sua sobrevivência, a sua tranquilidade. Você ainda não começou a investir com base nos seus objetivos. Esse vai ser um dos próximos passos. Então, primeiro, esse dinheiro vai render pouco mesmo. Onde que eu, Vinícius, tenho esse dinheiro investido? Em um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. O que é isso, um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração? Anota aí. Digita no meu canal no YouTube, live hashtag 041 Vinícius Marinho. Se você digitar isso no YouTube, você vai cair em um vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre esse investimento. E eu mostro por que eu invisto lá. E aí, com base em tudo que eu te explico, você pode tomar as suas próprias decisões de investimento. Mas o primeiro passo é eu analisar a minha situação financeira, fazer minha anamnese, meu diagnóstico. Segundo, me livrar das dívidas, certo? E fazer dinheiro sobrar. Terceiro, eu formar, constituir a minha reserva de liquidez, certo? Agora, ponto importante, ponto importante. Tenho dívidas. Me concentro em quitar todas as dívidas logo ou em constituir a minha reserva de liquidez ao mesmo tempo? Muito importante, se tu tem dívidas, se tu conhece sobre dívidas, se tu conhece alguém que tenha dívidas, é importante tu saber disso pra passar isso pra essa pessoa. Poxa, eu preciso ter segurança no momento presente, concorda comigo? Ok. Se eu preciso ter segurança no momento presente, isso vale pra quem tem dívidas e pra quem não tem dívidas. Então, por exemplo, se tu entendeu que tu precisa focar em quitar as tuas dívidas, independente se for empréstimo, financiamento, o que for, ao mesmo tempo, é interessante tu ir construindo a tua reserva de liquidez também. É interessante tu ir construindo a tua reserva de liquidez também. Por quê? Porque imagina só, tu entendeu, tu tá com o mindset correto, tu tá fazendo o que tem que ser feito pra construir uma boa base, um bom alicerce, que é o estágio que a gente tá agora. Só que tu tá quitando tuas dívidas e aí vem, tu tá quitando porque tu tá trabalhando e aí, digamos que vem uma demissão, digamos que vem uma doença na família, que tu precisa de um dinheiro, só que tu não vai ter nada porque tu não tem reserva. Então, se tu não tem uma reserva de liquidez e tu tem dívidas, o que eu considero ideal a ser feito? Foca, sim, em eliminar tuas dívidas, mas, ao mesmo tempo, em constituir a tua reserva de liquidez. Então, aí tu pode escolher quanto por cento, mais ou menos, eu vou direcionar pra cada coisa. Poxa, pega uns 75% de grãos que, por mês, tu consegue... Eu vou falar um número aqui. Todo conteúdo que eu falo, tudo que eu falo sobre investimentos, não importa o número, não importa a cifra. Não importa se tu é bilionário, bilionária, ou se tu tem 100 reais na conta, tá? Eu falo, simplesmente, números aqui pra te ilustrar de uma forma simples. Então, se tu consegue fazer mil reais sobrar por mês, o que que tu faz? 750 tu usa pra quitar tuas dívidas e 250 tu usa pra formar tua reserva de liquidez. Então, pega mais ou menos isso, 75% das dívidas, 25% pra formar tua reserva de liquidez. Agora, ok, entendi. Constituir a minha reserva de liquidez. Agora, o que que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que investir? Eu não tenho que investir. Pra que que a gente investe? Qual o objetivo de qualquer investidor, de qualquer investidora? É investir pra ganhar dinheiro? É investir pra ter números na conta? Não, absolutamente não. O dinheiro, ele é um veículo. Ele é um meio que vai fazer com que eu consiga ou com que eu não consiga realizar algumas coisas. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que elencar quais são tuas metas, teus objetivos. Principalmente de curto e médio prazo. O que que significa isso? Bom, exemplo. Eu quero comprar um computador novo daqui três meses. Daqui três meses. Eu quero fazer uma viagem pro Jalapão daqui um ano. Eu quero trocar de carro daqui cinco anos. Eu quero daqui quatro anos comprar uma casa. Enfim, não sei quais são os teus objetivos. Eu quero fazer uma festa de aniversário pra minha filha de quinze anos daqui três anos. Tu tem que elencar quais são teus objetivos e colocar um prazo. Um prazo. Por quê? Porque só faz sentido tu investir se for pra tu realizar alguma coisa. Não faz nenhum sentido tu investir só pra ter números a mais na conta. Uma hora tu vai resgatar isso porque tu tem que viver, entende? A vida não é só investir. A vida também tem que ser vivida. Então eu invisto de fora pra quê? Pra eu ter um dinheiro que me proporcione realizar aquilo que eu quero realizar e que talvez hoje eu não consiga. Então tu tem que saber pra quê tu tá investindo. E o processo de investimento a partir de agora, depois que tu tem o alicerce bem formado, tu precisa levantar as paredes da tua casa. Precisa levantar as paredes da tua carteira de investimentos. Que é o quê? Investir com foco no curto e médio prazo. O que que significa curto prazo? Objetivos, metas de curto prazo, são aquelas metas que eu vou realizar em até dois anos. Onde que tem essa definição na lei? Não tem lei. Isso aqui é o método investidor, sempre em alta. Uma parte dele que eu tô te mostrando. Então, curto prazo. Eu vou definir tudo que eu quero realizar em até dois anos. Aí, por exemplo, eu preciso de 10 mil reais pra daqui a um ano e meio. Eu preciso de mais 5 mil reais pra daqui a um ano e sete meses. E aí, eu vou juntar tudo isso e eu vou pegar e onde que eu vou investir esse dinheiro? Onde que eu, Vinícius Marinho, invisto? Eu tenho que investir em um investimento em que eu possa resgatar nesse período de tempo, nesse prazo, né? Se eu preciso pra daqui a um ano e meio, eu tenho que poder resgatar daqui a um ano e meio. Certo? Se eu preciso resgatar daqui a um ano e nove meses, eu tenho que poder resgatar. E, poxa, se trata de um objetivo que eu tenho. De uma meta que eu tenho, que eu quero realizar. Então, eu não posso correr o risco de perder dinheiro. Então, basicamente, nesses meus objetivos de curto prazo, eu vou investir naquele mesmo investimento que eu invisto na minha reserva de liquidez. Por quê? Porque, fora disso, se eu for investir em um outro tipo de título público, por exemplo, os prazos deles são muito mais longos. São muito mais longos. Se eu for investir em fundos imobiliários, em ações, não foca em investir em renda variável quando tu vai precisar do dinheiro em menos de 5 anos. Não faz isso. Por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro. Olha só, quem em dezembro imaginava que ia vir essa queda? Quem em outubro de 2015 imaginava que a Bolsa ia começar a subir a partir de 2016? A gente não consegue prever o futuro. E, do nada, queda de 50%. Só nos últimos 25 anos, seis vezes já aconteceram, do nada, assim, que são de meses, quedas de mais de 45% na Bolsa. Certo? Então, falou em investimento em renda variável, em ações e fundos imobiliários, só com foco no longo prazo. Só com foco, só com aquele dinheiro que tu só vai precisar daqui a 5 anos ou mais. Por isso que, antes, tu tem que preparar, justamente, as tuas paredes. Prepara o abscesso, prepara as paredes. Garante a realização daquilo que tu quer realizar no curto prazo. Depois, tu elenca as tuas metas, na verdade, transforma os teus objetivos em metas de médio prazo. Que são o quê? Coisas que tu quer realizar, coisas que tu quer comprar, experiências que tu quer ter, e para isso tu precisa de dinheiro, certo? Mas que tu quer realizar entre 2 e 5 anos, a partir de hoje. Então, primeiro, eu invisto para garantir minhas metas de curto prazo. Onde que eu vou investir? No mesmo lugar da reserva de liquidez. Não tem outra saída. Depois, eu vou investir justamente para garantir meus objetivos de médio prazo. Poxa, se entre 2 anos e 5 anos, daqui para frente, eu quero realizar alguma coisa, quero fazer uma festa. Poxa, minha festa é de aniversário de 50 anos. Poxa, é o aniversário de 5 anos do meu filho, independente do que for. A minha formatura é... tem inúmeras coisas aqui. Os teus objetivos são teus, as tuas metas são tuas, tá? Então, o que eu vou realizar entre 2 e 5 anos aqui para frente, onde que eu vou investir? No mesmo lugar da reserva de liquidez. No mesmo lugar, justamente, daquele dinheiro que está investido para eu realizar minhas metas de curto prazo. Por quê? Porque eu preciso ter liquidez na data. São menos de 5 anos, eu não posso investir em renda variável, não faz sentido, tá? Eu vou correr. Não posso correr risco de não ter esse dinheiro naquela data. Porque é um objetivo que eu quero concretizar. Entende? Então, aí, eu vou simplesmente levantar as paredes da minha casa. Como que eu formo a base? A anamnese financeira me livrando de todas as dívidas e fazendo dinheiro sobrar. Se hoje tu já está nesse estágio, tua base está pronta. Agora, eu tenho que levantar as paredes. O que é levantar as paredes? Na verdade, tem um passo antes. Eu fui lá e formei minha reserva de liquidez. Agora, eu tenho a base pronta. Aí, meus objetivos de curto prazo e de médio prazo é simplesmente eu levantar as paredes. Agora que eu garantir os meus objetivos de curto prazo e de médio prazo, ou seja, eu tenho tranquilidade em saber que imediatamente, se eu precisar de dinheiro, eu tenho. Minha reserva de liquidez está formada. Tenho dinheiro para realizar todos os meus objetivos de curto prazo e de médio prazo. Ou seja, tudo na minha vida, até cinco anos, que eu fui lá, decidi, planejei, vai acontecer. E porque o investimento é isso, gente. O investimento não se trata de números. Se trata de tu conseguir ter a vida que tu quer. Não a vida que vem, que vai e vindo, e tu tem que suportar. E é para isso os investimentos. Então, quando tu tem a tua parede levantada, tu tem todos os seus objetivos garantidos para até cinco anos. Agora, tu vai começar a definir as tuas metas de longo prazo. Aquilo que tu realmente quer fazer, quer realizar, quer comprar, quer ter da experiência, para daqui a cinco anos ou mais. E aí, pode ser comprar uma casa, pode ser comprar uma casa na praia, pode ser comprar um carro X, se tu valoriza isso. Não importa o que tu valoriza, tá? Absolutamente não importa o que tu valoriza. O que é importante para ti é o que tu vai percorrer e ponto final, entende? Por exemplo, para mim, a família, por exemplo, da minha esposa adora carro antigo. Eu não entendo absolutamente nada de carro antigo. É algo que não tem valor para mim. Só que tem valor para eles, entende? E para eles aquilo é importante. E outras coisas são importantes. Então, não importa. Poxa, tal coisa é fútil. Nada é fútil. O que te faz feliz é aquilo que tu tem que correr atrás. E ponto final, não importa o que seja que te faz feliz. O dinheiro é para isso. Para te dar a vida que tu quer. E não fazer com que tu precise suportar a vida que vai vir. Então, aí, tu elenca as tuas metas de longo prazo. E aí, esse dinheiro, o que é longo prazo? Coisas que eu quero realizar daqui a cinco anos ou mais. Certo? Então, tudo que eu quero, eu vou colocar no mesmo bolo. Tem que saber quanto que eu vou precisar, em que data eu vou precisar. E aí, para esses objetivos, eu vou investir. Aí, eu coloco dentro da cesta investimentos de renda variável. Só para esse dinheiro, aí sim eu vou pegar o telhado da casa. Aí, eu vou pegar o telhado da casa, porque aí eu completo a minha construção. Aí, eu vou incluir investimentos em ações, em fundos imobiliários. Se eu estou investindo em ações, eu tenho que investir nos seguros, em dólar e ouro. Aí, eu vou aplicar o método investidor sempre em alta. Vou ter investimentos de renda fixa também, alguns investimentos diferentes, mas isso não é um tema para a gente falar hoje sobre todos esses investimentos. Mas, o que eu quero te dizer? Renda variável, no mínimo, cinco anos. Um dinheiro que tu vai precisar resgatar, ou possivelmente vai precisar resgatar, em menos de cinco anos, tem que dar alternativas conservadoras. Tu precisa construir tua base, teu alicerce, para levantar as paredes, para aí sim colocar o telhado. Muita gente se afoba. Muita gente se afoba. E aí, constrói paredes de concreto, constrói um castelo, bota um telhado, só que um negócio que não tem base. Vem uma crise e aquilo vai ruir. Aquilo vai virar ruína. No momento em que tu inverte essa lógica, no momento em que tu repete o que eu fiz lá atrás, eu comecei investindo em ações, aí depois eu fui investir em renda fixa arriscada, eu comecei de cima para baixo. Eu comecei pelo teto, fui para as paredes, e só depois eu identifiquei que eu tinha que me botar uma base. Eu tinha que fazer a base, eu tinha que formar a base. Eu tinha que formar o alicerce. Aí eu tive que fazer o quê? Simplesmente tudo aquilo que eu tinha construído lá atrás, eu tive que jogar fora. E aí eu tive que começar uma construção do zero. Que vem bem em linha com o que o Antony perguntou aqui agora. E quem comprou ações agora nessa queda? Espera a longo prazo ou faz um swing trade? Swing trade jamais, tá? Eu nunca foco em imposto. O que é swing trade? Eu comprar e vender depois de algumas semanas. Então, qual é o meu foco? Se há uma oportunidade, se passa pelo meu checklist, eu tenho um checklist, um método de investimentos, um método de análise, tá? Se passou, eu compro. No momento que não passa mais, não importa se vai ser daqui uma semana, daqui um dia, daqui dez anos, eu vou lá e vendo e me desfaço daquilo, tá? Mas, por exemplo, como é que eu decido isso? E quem comprou ações agora nessa queda? O que eu tenho que fazer? Eu espero a longo prazo ou eu vendo agora e me desfaço dessa ação? Depende. Em qual estágio tu tá? Se tu investiu em ações, tu tá no telhado já. Tá? Colocando o telhado. Só que tu tem as tuas paredes, elas estão de pé. O teu alicerce, ele tá forte. Tu já tem tua reserva de liquidez formada. As tuas paredes, elas estão de pé. Tu tem aquele dinheiro pra tu realizar teus objetivos de curto prazo, de médio prazo. Tu tem esse dinheiro investido e tu tem certeza que tu vai realizar tudo aquilo? Porque se não, se tu tiver, ok, beleza. Aí pode investir em renda variável. Não tem problema nenhum. Agora, se tu não tiver, se tu não tem reserva de liquidez formada, pode ser que venha uma queda aí de 60% nos próximos meses. Nada é impossível. Pode ser que venha malta? Pode. Agora, se eu estivesse no teu lugar, tá? Nunca te digo o que fazer. Não dou recomendações. Eu realmente faço vídeos explicando o conceito da coisa, a inteligência pra gente saber investir porque eu quero te dar liberdade pra investir. Não quero te gerar dependência de forma alguma. Mas se eu não tivesse a minha base bem formada, minhas paredes levantadas, eu simplesmente venderia tudo que eu tenho, não importa o que eu tenho, venderia tudo e começaria do zero. Assim como eu tive que fazer lá atrás. Quando eu comecei do teto, fui pras paredes, aí eu fui pro Alicerce. No momento que eu fui pro Alicerce, aí, ok, voltei pro Alicerce, aí eu reconstruí as paredes e aí eu coloquei o teto. E tem algo que, quando tu faz isso, eu acho que é algo impagável, é algo que não tem preço. Que é um negócio chamado tranquilidade. Tranquilidade não tem preço. Não tem preço saber, por exemplo, tu tem uma reserva de liquidez de 12 meses, não tem preço saber que se tu ficar 12 meses sem trabalhar, tu consegue manter o mesmo padrão de vida que tu tem. O mesmo. Isso não tem preço. Não tem preço, tu simplesmente dizia assim, como eu tava comentando pra minha esposa ontem, amor, a gente já postergou muito a nossa viagem pra Machu Picchu, a gente faz tempo que quer ir pra Machu Picchu e aí ontem a gente fez um combinado. Amor, quando passar essa história aí de não pode viajar, de no vírus e tal, se tudo estiver controlado, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai conhecer Machu Picchu. Não tem nada que pague no mundo tu ter a liberdade de poder fazer isso, entende? Na minha concepção, na minha visão. Isso tem muito mais valor do que uma rentabilidade de 100% em uma ação. Por quê? Porque o dinheiro, o investimento, ele se trata disso. De eu realizar aquilo que eu quero realizar. De eu poder conhecer Machu Picchu. De eu poder conhecer, outra coisa que eu quero conhecer, o Egito, eu também não vou demorar muito, o Egito e a Índia. Agora eu não vou demorar muito. Acho que essas coisas acontecem na nossa vida pra gente ter algumas percepções, né? Então, eu poder ter a tranquilidade de saber que eu posso ficar 12 meses sem trabalhar porque eu tenho minha reserva de equilíbrio informada, ou seis meses, se a tua reserva for menor, for na média ali, ou, além disso, eu tenho os meus objetivos garantidos. Poxa, eu sei que eu vou conseguir realizar aquilo, sabe? Então, não tenha dúvidas que a viagem pra Machu Picchu, pra mim, pelo menos, vai valer muito mais do que 500% de rentabilidade em um mês na minha cartela de investimentos. Então, esse aspecto mais, que é mais subjetivo, querendo ou não, a gente tem que analisar. Quando a gente vai pesquisar por aí sobre investimentos, parece que eu não quero, eu não gosto de falar mal de ninguém, ninguém de nada, tá, gente? Mas a linguagem, ela não tem que ser simplesmente calculista. A gente tem que ver qual é o fim das coisas. E o investimento, o dinheiro, ele é um meio, não é exatamente o fim, entende? Então, nesse caso, eu sempre vou seguir esse processo, tá? Primeiro a base, depois as paredes, depois o alicerce. Se isso fez sentido pra ti, deixa o teu like agora, clica no coraçãozinho, se tiver no Instagram, deixa o teu like no Facebook ou no YouTube pra eu saber, ou por onde tu estiver assistindo, pra eu saber que isso realmente fez um sentido pra ti, tá? se fez. Resumo, então, do passo a passo pra tu começar a investir. Primeiro, anamnese financeira. Tu identificar onde que tu tá. Tem dívidas? Sim ou não? Consegue fazer dinheiro sobrar? Sim ou não? Se tu tem dívidas, foca em exterminar as tuas dívidas, certo? Exterminar. Ao mesmo tempo, vai construindo tua reserva de liquidez, que é o terceiro passo, tá? E aí tu tem que fazer esse dinheiro sobrar. Ou fazer renda extra. Se tu quer fazer mais dinheiro sobrar, controla os teus gastos, faz renda extra, faz o que tem que ser feito. Porque isso se trata da tua vida, do que tu vai conseguir realizar. Não se trata de uma meta simplesmente de números. É o que tu vai conseguir fazer da tua vida, certo? Terceiro passo, então, constituir tua reserva de liquidez. Aí tu tem a base bem formada. Depois que tu tem a base bem formada, o alicerce, tu vai levantar as paredes da tua casa. Tu vai definir tuas metas de curto e médio prazo. E vai investir justamente para tu conseguir realizar isso. Depois disso, tu vai garantir que tu garantiu a realização das tuas metas de curto e médio prazo, tu vai fazer o que? Tu vai investir para alcançar tuas metas de longo prazo, a partir de cinco anos. E aí sim, tu vai entrar no investimento em renda variável, tu vai entrar no investimento em ações, fundos imobiliários, o que tu quiser entrar em renda variável. Particularmente, o que a gente faz? A gente vai seguir o método investidor sempre em alta. Poxa, que legal, parabéns, você explica muito bem. Poxa, muito obrigado, Daniela. Fico feliz que eu tenha conseguido me explicar e ser claro em tudo isso. Porque isso é realmente o que eu acredito, tá? Não faço nada diferentemente disso. Então, esses são os passos, tá? Base, lembra, base, alicerce, paredes, e aí sim, tu vai formar o telhado com as metas de longo prazo. Certo, gente? E se porventura esse vídeo realmente te ajudou, tu aprendeu algo novo, realmente fez sentido para ti, o que eu peço para tu fazer agora? Independente de qual rede social tu tá assistindo agora, não importa por qual tu tá assistindo. Mas aqui embaixo certamente tem algum botão de curtir, de like, de gostei, então clica nele. Porque no momento que tu clica nele, as redes sociais elas distribuem para mais pessoas esse conteúdo. Assim tu me ajuda tanto a minha, eu cumpri a minha missão, quanto a mais pessoas a terem acesso a esse vídeo que vai ser recomendado para elas. E se tem pessoas que tu conhece que querem aprender a começar, ir na impressão, começar a investir do absoluto zero, aproveita e já compartilha em grupos do WhatsApp diretamente para essas pessoas para conseguir ajudar elas. Não guarda esse conteúdo só para ti. Certo? Além disso, se tu realmente se fez sentido tudo o que tu viu aqui e tu quer ter acesso a sacadas, a realmente as sacadas mais específicas, pontuais, para tu conseguir em sites, downloads da minha mente, para tu conseguir ter acesso a tudo isso, o que tu precisa fazer? Entrar no meu grupo Galera Sempre em Alta no Telegram, meu grupo Galera Sempre em Alta. Por quê? Porque para lá eu mando esses conteúdos em forma de áudio muito mais fácil, eu consigo produzir muito mais conteúdo de forma que praticamente diária. Poucos dias eu não mando alguma coisa lá, porque para mim é muito mais fácil, não preciso de câmera, não preciso de microfone, de iluminação, nada disso. Eu consigo simplesmente ir lá e gravar um áudio, então quando eu estou com a mão na massa, eu mando várias sacadas em sites sobre o método Investidor Sempre em Alta, o método que te possibilita lucrar com a bolsa em qualquer direção. Para tu entrar nesse grupo Galera Sempre em Alta, o que é que tu tem que fazer? Vai no meu Instagram, já aproveita e já me segue lá, arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius, certo? No meu Instagram tem um link no meu perfil, clica nesse link, clica em Telegram e aí clica em entrar no grupo gratuitamente. Pronto, tu vai estar dentro do grupo Galera Sempre em Alta. E é bom tu me seguir no Instagram também, sabe por quê? Porque toda quarta-feira às 19 horas rola consultoria gratuita. O que é isso? Basicamente é uma live que eu faço, eu entro ao vivo às 19 horas quarta-feira fielmente lá no meu Instagram e aguardo chegarem perguntas de quem me acompanha. Então tu manda perguntas lá nos comentários e eu vou realmente prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Vou te responder nos mínimos detalhes. E eu faço isso porque hoje não existe mais a possibilidade de eu prestar consultoria a não ser que seja para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta que é o meu programa de acompanhamento onde eu ensino passo a passo e acompanho todo esse estágio de aprendizagem em relação ao método Investidor Sempre em Alta. Para os meus alunos eu ainda escolho alguns e eu dou gratuitamente essa consultoria. Mas uma decisão minha foi realmente focar para eu conseguir focar 100% neles eu não faço consultoria mais de forma aberta para quem não é aluno. Mas essa é uma possibilidade eu entendo que tem muita gente que quer ter um apoio mais próximo e eu dou essa possibilidade nas consultorias gratuitas vai ser um prazer ter por lá. Certo gente? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais.